Prazer imenso novamente estar aqui com vocês. Janderson, eu fiz uma indicação ao qual, nesse momento agora, busco... Há uma preocupação para 2023 já. As nossas pedagogas e pedagogos que atuam na rede municipal, eles não são aptos, né, no momento do educador, de fazer o papel do educador físico. Então eu venho com uma indicação para que nossa gestão, secretária de educação, secretária de administração, possa viabilizar situações ao qual a gente possa ter contratações no ano de 2023 pra realizar essa situação, Janderson. A gente sabe que durante o período da recriação, do primeiro ano ao quinto ano, se desenvolve várias brincadeiras recreativas. Mas com o educador físico profissional atuando, ele vai conseguir ali buscar novos talentos, trabalhar de uma forma mais profunda, mais profissional com as crianças e fazer o desenvolvimento de cada uma, né. Então seria essa a situação da indicação, Janderson. Com essa preocupação já pro ano de 2023, pro ano letivo próximo. E aí também, venho aí nesse momento, agradecer também, Janderson, a nossa gestão, que no sábado anterior, dia 15, tivemos aí a assinatura da ordem de serviço dos nossos asfaltos que vão sair ali na região do Novo Horizonte, próximos também depois terão na Mangueira, na Vila Brasilândia, na Vila Morena, enfim. No sábado tivemos aí, prestigiando junto com o nosso prefeito, vice-prefeita e secretária de Infraestrutura e Obras, e os responsáveis pelas obras que foram licitadas, e também com a comunidade que esteve presente. Alguns dos nossos vereadores também se fizeram presentes. E eu venho aí, Janderson, nesse momento, agradecer a presença de cada um e dizer que, assim, de agora pra frente, é fiscalizar e acompanhar cada momento essa execução da obra e esperar que seja entregue em breve. Hoje foi a abertura da primeira semana cultural na Escola José David, Dias Campos, a escola nossa municipal da Vila Morena, onde eu estive prestigiando, fazendo abertura junto com a diretora e equipe pedagógica que estava atuando também com o projeto. Entre hoje e até quarta-feira, terá todos os dias apresentações dos primeiros anos ao quinto ano que estão naquela escola, e os professores estarão realizando, junto com os seus alunos, diversas atividades, como teatros, atividades lúdicas, enfim. São agora um momento especial, os pais também podem estar presentes. Hoje a abertura foi às 8 horas da manhã, depois às 13 horas da tarde, no período vespertino, e assim seguirá durante até a quarta-feira. Convido aí a todos que se façam presença na Escola José David para prestigiar o momento, porque está bonito, o ambiente ficou bem favorável para que a gente possa entender o quanto é possível trazer essa responsabilidade da cultura para as crianças desde pequeno. Voltando à questão dos educadores físicos, seriam para toda a rede municipal de ensino ou para alguma escola específica? Janderson, essa é a indicação dos educadores físicos, faço aí em relação ao primeiro ano e quinto ano. Mas, possivelmente, se houver essa contratação, creio que ele estende até a Escola César Borges, onde que é a série das alfabetizações, os primeiros iniciais. A creche não, porque ainda não seria o motivo, o momento. Mas há todas as escolas municipais.